Música Olá internautas conectados da MTV, estamos de volta com o DM Televista, recebo aqui nos estúdios da MTV, prefeito de Ipiracanjuba, Amaury Ribeiro. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, o prazer é todo meu. Bom, o prefeito, ele que assume pela primeira vez a prefeitura de Ipiracanjuba e numa história interessante em que ele literalmente encara uma luta de Davi contra Golias e acaba ganhando as eleições de Ipiracanjuba praticamente sem apoio nenhum. Como é que foi essa história, prefeito? Nós saímos candidato a prefeito, o meu vice é do meu partido, nós não tínhamos nenhum candidato a vereador, não tínhamos nenhum apoio político, éramos o azarão da campanha, até mesmo porque pela questão financeira que nós não tínhamos um grande apoio financeiro de nenhum grupo político. Mas acreditamos, eu era vereador na gestão passada e fiz um bom trabalho, acredito ter feito um bom trabalho de vereador, eu cumpri o papel de vereador que era fiscalizar e acredito que a população acreditou também no meu compromisso com a cidade, que era o compromisso de fazer uma administração diferente, uma administração onde, é claro, não se teria barganhas, não se faria barganhas, não se venderia cargos públicos e esse foi o meu lema e foi a minha campanha, foi feita em cima disso. E a população acreditou e nós conseguimos, de uma maneira simples, humilde, mas com o apoio da população, vencer a eleição. Bom, vencidas as eleições, tido como azarão, acabou, enfim, de uma hora para outra, ocupando o cargo do executivo. Muitos problemas na prefeitura, como é que foi essa, acredito que tenha sido um ferrenho, vamos dizer assim, fiscalizador dos passos da administração anterior e de repente cai ali na prefeitura, muito complicado, como é que foi esses primeiros 10, como é que está sendo esses primeiros 10 meses aí de administração? Por ser vereador eu já tinha uma noção mais ou menos do endividamento do município, uma noção. Mas eu me assustei com o que vi. Eu encontrei uma prefeitura endividada em 70 milhões de reais, quase 70 milhões de reais, com uma arrecadação de pouco mais de 3 milhões. De imediato fizemos uma auditoria para apurar essas dívidas, apuramos as dívidas apuradas, nós vimos a realidade do município, encontramos aí folhas atrasadas, aposentados sem receber, consignados sem repassar. A prefeitura estava, pode-se dizer, falida, pela forma que eu encontrei. Tivemos que fazer ali um recadastramento de todos os funcionários, tivemos que fazer o enxugamento, isso causou um pouco de polêmica, cortamos gratificações, cortamos horas extras de quem não fazia, é claro. Nós tínhamos uma folha de mais de 2 milhões de reais e conseguimos reduzir essa folha para 1 milhão e 600, 1 milhão e meio. E isso ajudou muito e nós estamos hoje há quase 10 meses de gestão, as folhas, todas as folhas estão sendo pagas em dias. Eu nunca fiz um centavo de dívida para o município. O nosso município hoje começa a ver uma luz no fim do túnel, é claro, nós não vimos essa luz, estamos enxergando, fraquinha, muito fraquinha. Estava quase na escuridão. Mas já estamos vendo uma luz no fim do túnel e acredito que através do governo federal, através da ajuda que estamos tendo do governo do estado, nós iremos vencer essa batalha e acredito que Pira Canjú vai ser colocada de novo no posto que ela merece. Nós temos um parceiro, o deputado Helder Valim, é o nosso parceiro, é quem está abrindo as portas do estado para o município, através do governador Marconi Pirillo. Temos agora também uma parceria com o José Pivec, que está nos ajudando muito. Temos também parceria com o Marcos Abrão, da GEAB, que está nos ajudando imensamente. São parceiros que eu aqui faço questão de agradecer, porque sem eles o município de Pira Canjú não estaria recebendo os benefícios que hoje está recebendo. Então fala para a gente sobre esse Palácio das Orquídeas, que vai ser inaugurado agora e era um sonho antigo de Pira Canjú e está sendo concretizado agora. Esse Palácio das Orquídeas já passou por duas gestões que não conseguiram inaugurar e nós em dez meses vamos inaugurar uma das maiores obras, posso dizer, é um centro de convenções, também vai ser transformado em um centro de convenções, e é uma das maiores obras do nosso município. Eu quero convidar a população para que prestigie no dia 22 de novembro, nós estaremos inaugurando com uma grande festa também e é claro, estaremos ali expondo e vendendo orquídeas para que todo o Estado possa conhecer um pouco da nossa cultura, um pouco do que nós temos a oferecer a todo o Estado de Goiás. Qual que é a principal atividade econômica do município, o que que, vamos dizer assim, o que que norteia a arrecadação do município? Qual que é a principal atividade, Pira Canjú? O agronegócio. Nós não temos nenhuma indústria grande, nós tínhamos aí o leite Pira Canjúba, que era uma das maiores indústrias que o município tinha e hoje, por um passado, por terem deixado, não terem corrido atrás, deixaram que essa empresa saísse do nosso município e se instalasse em outro município e hoje ela gera em torno de 1.500 empregos. E o maior déficit do nosso município hoje é o emprego. Então, o que nós estamos tentando buscar hoje é emprego, é empresas que queiram investir no município, para que nós possamos aí ter uma arrecadação do CMS e, é claro, com isso alavancar o nosso município. Município que vai estar fazendo aniversário agora no mês de novembro, né? Isso. O município é completo agora no dia 22 de novembro, 158 anos. E mesmo com essas dificuldades, com essa dívida de 70 milhões de reais, o senhor ainda conseguiu implantar um processo de transformação na cidade, na parte de obras? Como é que foi feito isso? Como que você trabalhou e administrou esse gargalo? Nós estamos administrando o município como... Eu era empresário, eu era comerciante, e nós estamos administrando o município como se fosse uma empresa. Eu acredito que uma prefeitura funciona como empresa. Ela não pode gastar mais do que arrecada. E estava gastando bem mais do que arrecadava. Então, implantamos isso dentro do município, uma gestão empresarial, como se fosse uma empresa. E através disso a gente consegue... Eu tenho em cima da minha mesa hoje o saldo da prefeitura. Todos os dias eu tenho o saldo do que eu tenho na prefeitura, o que eu posso gastar e com o que eu posso gastar. E dessa forma a gente consegue não fazer grandes obras, mas com pequenas obras fazer um pequeno diferencial. A prefeitura... Já estamos com um projeto para reformar toda a prefeitura. Estamos mudando. A prefeitura já mudou a cara. O gabinete do prefeito... Você tinha vergonha de entrar no gabinete do prefeito. Não fazia jus a um gabinete do prefeito. Era vergonhoso. Eu não tinha condições de receber ninguém no gabinete. Hoje nós melhoramos isso. A prefeitura tem uma cara nova. O município já tem uma cara nova. A cidade está mais limpa. Agora que nós estamos terminando, a operação tapa-buraco. Nós não tínhamos dinheiro para comprar massa asfáltica para tampar buraco. Essa é a condição que nós assumimos da prefeitura. Não tínhamos dinheiro para comprar remédio durante seis meses. Essa é a realidade do nosso município. Hoje a realidade mudou. Nós estamos hoje atendendo no município... Temos hoje, diariamente, atendendo no município quase dez médicos. Enquanto outros municípios maiores do que o nosso não têm a metade. Então, a nossa prioridade é a saúde. Conseguimos... Não tínhamos um delegado. Hoje temos um delegado no município. Conseguimos, através do governo do Estado, levar um delegado para Piracanjuba. Temos hoje também, levamos também um novo capitão de polícia que mudou a cara da segurança de Piracanjuba. Estamos tentando agora instalar no município um sistema de monitoramento de filmagens em toda a cidade para reduzir a criminalidade. Estamos já com esse projeto em andamento. O que nós queremos fazer no município é mudar a realidade do município com o pouco que temos, com uma boa gestão. Eu tenho ganhado a fama de ser um prefeito miserável. Mas eu costumo dizer que quando eu... Com o meu dinheiro, eu tenho uma postura. Com o dinheiro público, a postura tem que ser diferente. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Então, o que eu estou tentando fazer em Piracanjuba é administrar a prefeitura, como eu administrei sempre a minha vida, como eu administrei o meu comércio. Às vezes as pessoas dizem que eu tenho... Eu sou meio linha dura e não sou... Eu costumo dizer que não sou meio linha dura. Eu sou linha dura. Eu não tenho meio termo comigo. Eu costumo dizer que não tenho o perfil de um político. Não tenho mais ou menos. Eu não empurro ninguém com a barriga, porque quando empurro com a barriga eu fico puto. Essa é a palavra correta. Então, essa é a minha forma de administrar. Eu costumo falar o que penso. E às vezes na política isso dói nas pessoas. Mas eu faço o que deve ser feito. Não estou preocupado com a reeleição. A minha preocupação é administrar bem os quatro anos. E isso eu vou fazer. Eu tenho falado isso na rádio já uma por duas vezes. Acreditem. A oposição deve estar... Vive batendo, vive criticando. Mas o que eu tenho dito é que ela vai doer e vai se debater durante os quatro anos que nós faremos a melhor gestão que Piracanjuba já teve. Isso é uma promessa. Bom, uma coisa é fato. Ver-se logo de cara que trata-se de um político diferente. Está aqui. O cara está de botina e chapéu. Chegou desse jeito no estúdio. Inclusive, na hora que o pessoal entrou aqui no estúdio e falou, cadê o prefeito? Ela falou, esse aqui é o prefeito. Falei, muito prazer. Você vê que, pelo jeito de falar, trata-se de um cara de muita honestidade, um cara muito firme. E eu tenho certeza, prefeito, que acho que você vai fazer a diferença. Você disse que não teve nenhum vereador que se candidatou a seu favor. Como é que está sendo a administração por conta da sua relação com o Legislativo? Você provavelmente não deve ser muito popular na Câmara Municipal. Não, não sou. Não sou. Com certeza não sou. Mas na época que ganhamos a campanha, tentaram para que eu movimentasse e buscasse a presidência da Câmara e buscasse a maioria dos vereadores. Eu não interferi na presidência da Câmara, não busquei, nunca fui atrás de vereador. Os vereadores, alguns vieram, nós temos alguns vereadores, sim, que já nos ajudam, viram, estão vendo a nossa intenção. Eu não estou tendo nenhuma dificuldade com a Câmara Municipal, primeiro. Nós não estamos fazendo nada de errado. E por várias vezes eu já fui na Câmara e abri a todos os vereadores, pergunto o que vocês quiserem. Vocês estão vendo alguma coisa errada? Fica à vontade, eu estou aqui para responder e até hoje eu não tive nenhuma pergunta que me apertasse. Porque realmente nós não estamos fazendo nada de errado, estamos fazendo o correto, da forma correta. E o que nós queremos é melhorar a Piracanjuba. E eu não vejo, eu não estou dando, eu costumo dizer que não ponho o pé na peia para ninguém puxar ela. Então, eu não estou dando motivo para nenhum vereador criticar, bater. Mas é claro que críticas aparecem, mas críticas pequenas. Não são críticas pesadas. Eu não fraudo licitação, eu não superfaturo o contrato. Então, eles não têm por onde bater nisso aí. Eu não armo esqueminha com licitação. Então, o que eu queria que a população entendesse, e todos entendessem, que a nossa administração é uma administração diferenciada até nesse ponto. E eu digo uma coisa. Se um dia a Câmara tentar, por politicagem, atrapalhar a minha gestão, eu vou levar a população que me elegeu para dentro da Câmara. E eu acho que é isso que a população gosta. Eu falo a voz da população, eu falo do jeito que a população gosta de ouvir. Eu mando a oposição catar coquim e vão catar coquim os quatro anos, porque vão ficar com os cotovelos do ano os quatro anos, porque vão ver o melhor prefeito, a melhor administração que Ipiracanjuba já teve. E é isso que nós queremos fazer. E aí, duvida? Olha, eu conversei aqui com o Amaury Ribeiro, que é do PRP, prefeito de Ipiracanjuba. E a gente conheceu um pouco aqui, esse homem que acaba de assumir a prefeitura pela primeira vez, os dez primeiros meses aí, já mostrou para que veio. E claro, a gente vai continuar acompanhando e a gente vai um dia lá em Ipiracanjuba para ver de perto essa transformação que a cidade está passando nas mãos de Amaury Ribeiro. Obrigado, cara. Então, boa tarde a todos, muito obrigado a vocês, obrigado a DM por nos darem essa oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa cidade, sobre o nosso governo. E eu espero vocês lá no aniversário da cidade, é 22 de novembro. Vocês são muito bem-vindos à nossa cidade e muito, muito obrigado a todos. 22 de novembro, então, aniversário de Ipiracanjuba. E a gente termina por aqui a nossa entrevista. E você continue ligado à nossa programação. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.